Música Eu gosto muito do nada sincronizado. Aí é muito legal, eu vejo na televisão, vejo no computador. É tipo balé debaixo da água. Música É um esporte que requer muito preparo, requer muita apneia. Tem que saber nadar, tem que prestar atenção na professora. Aos pouquinhos a gente vai assim colocando na cabecinha delas a responsabilidade de um treinamento como se fosse mesmo uma atleta de nado sincronizado. Elas mudaram completamente dentro da sala de aula até dentro da família. Eu acho que vai ser bastante legal, né? As Olimpíadas. Eu queria me inscrever, mas eu não posso porque eu sou pequena, né? Elas pretendem ser atletas de ponta e eu espero que venham essas atletas. Que elas sigam realmente esse sonho delas. Eu quero ficar pra sempre com a professora e fazer nada sincronizado até eu crescer, porque eu acho muito legal. Eu quero fazer pro resto da minha vida, eu acho bem legal. Eu quero ficar aqui. O que é isso?